Quando eu olho para os números, eu tenho que enxergar as cores, certo? Mas cada empresa tem algumas peculiaridades, algumas, eu diria, mais exclusividades. Algumas empresas trabalham com uma numeração que nem todas carregam aquela numeração. Tem aí o verde, que representa o ponto 7, ponto 8 ou ponto 9. Talvez o lilás, que represente o ponto 2 e em algumas o ponto 5. Então cada empresa trabalha com a sua exclusividade, com o seu círculo cromático, que tem as mesmas cores, nas mesmas ordens, porém com numeração diferente. E existem aí empresas que após o ponto carregam uma letra, que por consequência significa, ela representa a primeira sigla do número que aquela letra representa. Então, após o ponto, após a vírgula e após a barra, é representado pelas estrelas. Mas cada marca tem a sua exclusividade de tons. Grande parte delas tem a mesma numeração, mas algumas fogem aí alguns números. Por isso que às vezes eu estou usando um número aqui e aí a pessoa diz assim, Debra, mas na marca que eu trabalho é outra cor. Sim, é porque aquela empresa colocou a numeração do seu círculo cromático com uma numeração aí exclusiva, tá? Então a gente tem que sempre cuidar essa questão, tá gente? Prestem atenção, estudem a estrela, o círculo cromático da tabela de cores da empresa que você trabalha hoje, tá bom? Aí está a importância de ter uma empresa que tenha uma cartela de cores.